Gente, sempre muito fechado, em um lugar seco e com o mínimo de umidade possível. Esse chocolate, por exemplo, se eu pegar, colocar ele na minha dispensa e esquecer, por exemplo, abrir. Ah, guardei assim, não vi. E aqui tá entrando umidade. Esse chocolate depois não vai derreter. É igual aquele chocolate branco que a gente coloca no micro-ondas e vira uma pasta. Ele pegou muita umidade. Ele não tá bem fechado, num lugar seco, bem armazenado. Sempre que esse chocolate pega umidade demais, acontece isso com ele. Dá pra gente recuperar com manteiga de cacau. A gente derrete essa manteiga e reidrata esse chocolate. Aí eu consigo trabalhar com ele de novo, tá? Mas esse chocolate sempre bem armazenado, muito, muito bem fechadinho. Se for preciso, igual esse daqui, ó, que eu rasguei, ó, plástico filme, muito, muito bem embalado. Não pode entrar nada aqui dentro. Não pode entrar aqui dentro.